Sejam bem-vindos a este espaço de conversa. Tenho ao meu lado o Presidente do Partido Socialista nos Açores, Presidente também do Governo Regional dos Açores, é candidato às próximas eleições legislativas de outubro. Seja bem-vindo, Sr. Presidente. É com todo o gosto. É esta conversa breve. Sr. Presidente, começava por perguntar-lhe como é que foram estes 4 anos de governação numa conjuntura difícil, tanto nacional como internacional. Olha, estes 4 anos foram, dizem que há uma maldição que atribuem ao China, estes que dizem assim, que vivem os tempos interessantes. E estes foram tempos verdadeiramente interessantes e desafiantes, sobretudo. Nós tivemos uma crise que nos chegou totalmente fora e que colocou a teste, colocou à prova muita da capacidade de resistência das famílias e das empresas dos Açores, das diversas instituições, do próprio Governo Regional, para poder acudir da melhor forma a esta situação com que fomos confrontados. Estes 4 anos exigiram muito trabalho, exigiram a criação de medidas, o reforço de medidas dirigidas exatamente a apoiar as famílias, a apoiar as empresas. 4 anos depois, eu acho que conseguimos fazer um trajeto de recuperação. Há um dado que me parece extremamente significativo, a nível regional. Nós, no primeiro trimestre de 2014, a taxa de desemprego era na ordem dos 18%. No primeiro trimestre de 2016, essa taxa ainda era na ordem dos 12%. É um trajeto de recuperação, mas é sobretudo um trajeto que nos incentiva a resolver ainda aquilo que falta resolver. E, desde logo, falta resolver estes dados, porque 12% ainda significa que temos muito trabalho ainda a fazer para poder levar àqueles que ainda não têm trabalho, que ainda não conseguiram emprego, podermos exatamente a resolver essa situação. Obviamente que há coisas que estão numa trajetória ascendente, numa trajetória de consolidação, de melhoria, de recuperação. O caso do setor turístico, as modificações que o Governo Regional negociou com o Governo da República quanto ao modelo de acessibilidades aéreas à nossa região, julgo que estão a produzir bons resultados, pode haver um ou outro aspecto que interessa afinar. O próprio setor cooperativo aqui em São Jorge, há 4 anos a situação era bastante diferente. Não quer dizer que tudo esteja feito, mas quer dizer que nós estamos a fazer um trajeto de recuperação, um trajeto de melhoria, um trajeto que está a meio e que interessa continuado, de forma a podermos recuperar ainda mais e podermos obter melhores indicadores. Durante estes 4 anos, o que é que correu pior, na sua opinião? O que é que de pior correu? E o que é que correu de melhor também? Porque há coisas menos boas, mas há coisas boas. Olha, naturalmente, o facto de nós termos conseguido acudir a muitas famílias, a muitas empresas, levando até ao máximo, até ao limite das nossas competências, até ao limite dos nossos recursos, um conjunto de medidas que se destinaram a ajudar famílias, a ajudar a empresas, e possuem exemplos concretos, aquilo que foram medidas criadas de apoio às empresas, de apoio à tesouraria das empresas, de apoio a momentos mais difíceis que ultrapassaram, aquilo que foi a baixa de impostos que nós fizemos na nossa região, aquilo que foi também a criação de um modelo de acessibilidades aéreas, de transporte aéreo, que veio dar um novo impulso e bastante significativo ao nosso turismo. No caso das famílias, os aumentos que fizemos no cheque pequenino, durante esta legislatura, o complemento regional de pensão, o cheque pequenino aumentou quase 10%, o complemento do abono de família para crianças e jovens, 15%, reforçamos os descontos das famílias numerosas que têm filhos a frequentar creches, jardins de infância, tudo isto foram medidas que, também aqui a baixa de impostos para quem trabalha, tudo isto foram medidas que acabaram por exigir também da nossa parte uma ação muito concertada, muito intensa, que levou até ao limite as nossas competências, os nossos recursos, e que foram matérias em que eu acho que a autonomia dos Açuros esteve à altura das suas responsabilidades. Quer isto dizer que correu tudo bem? Quer isto dizer que está tudo feito? Não, de maneira nenhuma. Há áreas em que eu gostaria que as coisas tivessem corrido de forma mais célebre, que tivéssemos mais rapidamente obtido melhores resultados, o emprego, por exemplo, construções relativas à educação, a luta das áreas. Que nós tivéssemos, por exemplo, no setor das pescas, não tivéssemos a ultrapassar esta fase que estamos a passar neste momento, mas o que interessa muitas das vezes é a resposta que damos e a capacidade de resposta a essas situações que nos aparecem pela frente. E é por isso que digo... O Governo tem feito esforço para ser uma resposta quase imediata. É por isso que eu digo que nós chegamos ao final destes quatro anos com a consciência do dever cumprido. Não do dever cumprido de tudo ter resolvido e de tudo ter ultrapassado, mas com o dever cumprido de termos em cada desafio, em cada questão que surgiu, nós respondemos o melhor que sabíamos e o melhor que podíamos, colocando todo o nosso empenho em obter a melhor solução para os Açores e para os açorianos. Mesmo assim, a oposição critica imenso o Governo dos Açores, a sua governação, todo ao seu Governo, são críticas no Parlamento, fora do Parlamento. Como é que reajo a essas críticas depois do balanço que aqui fez? Olha, reajo procurando sempre ver se há razão para essas críticas. Se elas podem ajudar a melhorar a ação do Governo. Se elas podem, no fundo, contribuir para que possamos fazer melhor, fazer mais. Em alguns casos, efetivamente assim é. Em outros casos, não tanto. Em outros casos, são críticas que se ficam apenas por falar mal. É pena que assim aconteça, mas isso não é da minha responsabilidade, é da responsabilidade de quem age desta forma. Isso quer dizer que a maioria, como construtivas, é isso? Tento sempre encarar as críticas, procurando nelas as razões que podem ajudar a melhorar a ação do Governo. Um aspecto que nós podemos não ter dado tanta atenção quanto devíamos, uma matéria que porventura pode estar a passar despercebida em relação à importância que tem, é assim que procura encarar as críticas que nos são dirigidas e que não são apenas as relativas aos partidos políticos, mas, enfim, de todos aqueles que, connosco, acham que podem ajudar a puxar para cima. Relativamente àqueles, e também a alguns, que acham que a sua função é puxar para baixo, pois isso aí deixa-lhes ficar. Sr. Presidente, o Partido Socialista nos Açores foi o primeiro partido a nível regional. a apresentar as listas em todas as ilhas, estão fechadas, estão apresentados aos candidatos, estão conhecidos, com uma renovação de praticamente 70%. Isto são caras novas. Porquê esta renovação? Bom, em primeiro lugar uma precisão. O Partido Socialista foi o primeiro partido, ou é o primeiro partido, a apresentar listas completas em todos os círculos eleitorais. E completas quer dizer, não apenas com os candidatos efetivos, mas com todos os candidatos suplentes que a lei nos permite. Essa renovação tem também o sentido de, no fundo, de demonstrar um valor que para nós é muito importante, que é o valor da confiança. São listas que demonstram que o Partido Socialista continua a merecer a confiança da parte da sociedade açoriana que, através de diversas personalidades, adere ao nosso projeto, mas também ser um fator indutor de confiança na sociedade açoriana, na medida em que, recolhendo o contributo destas personalidades, demonstramos que estamos aptos, interessados, renovados no fundo, para continuar a servir o melhor possível os Açores. Sr. Presidente, como Presidente do Governo, durante estes quatro anos, apanhou, digamos assim, passo a expressão, dois primeiros-ministros na República. Como é que os Açores são percepcionados na República? Bom, eu acho que esses dois primeiros-ministros acabam por demonstrar dois entendimentos diferentes da autonomia e os resultados práticos demonstram. Nós nunca conseguimos resolver com o primeiro-ministro Passos Coelho o problema do relacionamento entre o Serviço Regional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde e digo de forma muito concreta o que é que isso quer dizer. O primeiro-ministro Passos Coelho, o anterior primeiro-ministro, entendia que haveria circunstâncias em que os açorianos que tivessem que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, deveriam pagar, indiretamente, através dos seus impostos, mas os Açores deveriam pagar quando fosse necessário recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Com este primeiro-ministro, este assunto ficou resolvido e bem resolvido, na medida em que os açorianos passam a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, nas mesmas circunstâncias em que um cidadão do continente. Também outras questões relativas ao mar, por exemplo. O anterior primeiro-ministro entendia que havia matérias nas quais a região não devia ter competência. Nós estamos a trabalhar com o atual Governo da República no sentido de haver áreas em que os Açores podem ter o poder de se fazer ouvir e de decidir também sobre matérias. Portanto, são entendimentos muito diferentes. Jogo que não serei injusto de forma nenhuma se disser que o anterior primeiro-ministro tinha uma visão mais centralista da forma como se devia processar esse relacionamento entre as regiões autónomas ou as regiões autónomas dos Açores e o Governo da República e que, com o atual primeiro-ministro, tem sido possível alcançar acordo com o reforço, com o respeito pelas competências da região, não com o conjunto de matérias. Sr. Presidente, em relação à ilha de São Jorge, estamos aqui neste magnífico Parque da Macella, onde a semana passada foi aqui feita a festa tradicional da Macella, barraquinhas por tudo quanto era lá, de festa, gente e povo. Ainda se percebe, ainda se percebe. Ainda se percebe. Sr. Presidente, em relação a São Jorge, o setor cooperativo há quatro anos estava um desastre. Hoje em dia o senhor, já disse e é confirmado pelos agricultores e pelos diretores, está renovado, está a dar passos, a dar frutos. O setor do turismo começa também, aos olhos vistos, de toda a gente, são os navios, são os aviões cheios. Qual é a sua visão sobre estes quatro anos e o que foi acontecendo na ilha de São Jorge? Olhe, naturalmente é satisfação por nós hoje termos essa situação, uma situação substancialmente melhor do que aquela que tínhamos há quatro anos. Mas é preciso termos cautela. Nós não nos podemos deslumbrar, quer no turismo, quer no setor cooperativo, com a situação que temos hoje. Precisamos ainda de desenvolver muito trabalho. Trabalho que tem a ver com a qualificação do produto turístico, trabalho que tem a ver com a atenção permanente à melhoria das acessibilidades, trabalho que tem a ver com a própria qualificação de recursos humanos, que prestam serviço na área do turismo. Portanto, nós temos que manter uma atenção muito cuidada em relação ao desenvolvimento e ao trabalho que falta fazer nessa área do turismo. E a mesma coisa pode ser dita em relação ao setor cooperativo. A minha visão é que nós conseguimos estabilizar o setor cooperativo com um trabalho, e é importante reconhecê-lo, com um trabalho de grande responsabilidade e de grande mérito do próprio setor cooperativo. dos agricultores, dos seus representantes, dos órgãos das cooperativas. Isso é importante reconhecer. O Governo esteve sempre ao lado, disponível, para poder ajudar. Significa isso que está tudo feito? Não. Há ainda muito trabalho para fazer. Ou seja, significa, no fundo, que estamos a meio do caminho, quer no setor turístico, quer no setor da agricultura. E, por exemplo, no setor leiteiro, no setor cooperativo, há ainda a necessidade de valorizar melhor para poder melhorar também o rendimento dos agricultores. No setor turístico temos que valorizar de forma permanente aquilo que é, desde logo, o produto turístico de excelência, as fajãs, os trilhos, poder, no fundo, lançar novas áreas que possam, melhorando este setor, contribuir para o desenvolvimento da economia de São Jorge. E a minha perspetiva é que, melhorando o desenvolvimento da economia de São Jorge, estamos também a melhorar o desenvolvimento da economia dos Açores. Sr. Presidente, para o final, qual é o seu grande sonho para este arquipélago com nove ilhas separadas todas pelo mar? Olhe, que consigamos sempre, nesta parceria que tem sido possível criar entre as entidades públicas, desde logo o Governo Regional, os empresários, as associações, as cooperativas, uma parceria que é respeitadora da independência, da autonomia de cada um, respeitadora das diferenças da opinião, que sejamos sempre capazes de, em conjunto, criar as melhores respostas para os desafios que nos vão surgindo. Nós temos que trabalhar para que este seja, no fundo, aquilo que é o melhor testemunho da nossa capacidade enquanto região autónoma. não a de não termos desafios, porque eles vão sempre surgir, mas a capacidade de, a cada momento, sermos capazes de, em conjunto, com confiança, com esperança no futuro, sejamos capazes de dar a melhor resposta aos desafios com que cada uma das nossas ilhas, cada um dos açorianos vai enfrentando no dia-a-dia. Sr. Presidente, um abraço de amizade, até uma próxima oportunidade. Esperamos que sejam breve. Felicidades. Muito obrigado. Esperamos que sejam breve. Obrigado por esta breve conversa que teve lugar aqui no Parque Natural da Macela, lugar da Beira, Fraguesia das Velas, com Vasco Cordeiro, o Presidente do Partido Socialista nos Açores, ainda Presidente do Governo e candidato também às próximas eleições legislativas na região Autónoma dos Açores. Com a imagem de Valdemar Furtado, José Fernando Betancur, Breves TV.